Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Onda Oeste Márcio Roberto Melo, ele que é da Cicred e vem nos falar sobre a nova agência da cooperativa. Bom dia Márcio, nos fale sobre esta nova agência que será aberta então em São Roque de Minas. Como São Roque de Minas foi escolhida? Bom dia. Bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes aí da Onda Oeste. São Roque de Minas agora vai receber a agência do Cicred. Tivemos agora dia 1º de julho o lançamento da obra, da obra da agência com a presença do nosso presidente, o senhor Zébio, o gerente regional Felipe mas alguns gerentes de agência, moradores de São Roque de Minas, empresários e produtores rurais. Mais uma vez aqui quero agradecer a presença do pessoal que foi nesse evento que para nós é muito gratificante. E muita satisfação também ver que realmente o projeto saiu do papel e está sendo agora executado e o conceito vai ser finalizado agora no final de setembro. Então para nós de São Roque, região, a felicidade é enorme. E de contar que daqui uns meses vai ter uma nova casa do Cicred, portas abertas aí para receber e atender toda a população de São Roque. Que bom. São Roque já está no radar do Cicred, desde quando o pessoal da diretoria veio para conhecer a região antes da expansão. E há três anos a expansão para Minas, abrindo a agência de pimenta, primeiramente, depois Piuí e com certeza depois da abertura da agência de Piuí, o laço com São Roque ficou ainda mais forte, tendo vários associados de São Roque de Minas aqui na agência de Piuí. Muitos produtores rurais, muitos empresários e sempre pedindo a abertura da agência do Cicred em São Roque. E agora, graças a Deus, chegou o momento, né? E com certeza aí a gente está com expectativa muito grande de no máximo aí em outubro a gente estar com a nossa agência aberta em São Roque de Minas. Certo. Nós lembramos que quando foi para ter a agência aqui, foi muito rápido a construção, né? Rapidinho, já estava pronta e já abriu. Com certeza São Roque rapidinho também será finalizada a obra que deu início 1º de julho para ter sua sede própria lá. Márcio, o Simval, nós vamos perder o Simval aqui em Piuí, né? Ele vai voltar para São Roque, vai estar lá junto com vocês. Toda a equipe será contratada em São Roque. Nos fale um pouquinho sobre isso. Isso. O Simval vai ser o nosso gerente de agência, né? Aqui em Piuí, ele já... O Simval é daqui de Piuí, muito conhecido, né? Já estava aí como gerente de PJ, ia há 3 anos no Cicred e agora vai coordenar nossa equipe em São Roque. E a prioridade é sempre os colaboradores de São Roque ser tudo de lá da cidade, de tudo da comunidade mesmo. que a gente tem certeza que tem pessoas capacitadas e qualificadas lá na nossa comunidade para estar representando aí o Cicred e atendendo bem os nossos associados. Tá certo. E quais são os serviços? Que, assim, claro que são muitos, mas resumidamente, você vai ficar na parte do agro. Nos fale um pouquinho o que o cooperado vai poder receber lá, ter aí de serviço prestado pela Cicred. Isso. O Cicred hoje conta com mais de 300 produtos e serviços financeiros para oferecer para os associados. Eu vou atuar na área de gerente de negócios agro e junto vai ter o gerente PJ e o gerente também de pessoa física, né? Temos várias linhas de crédito para o pessoal do agro, como custeio, investimento, CPR, rotativo, investimento, custeio junto ao BNDES também. E na parte de PJ temos o crédito rotativo também, capital de giro, adquirência, maquininha de cartão, troca de recebíveis. Praticamente muitos serviços de produto financeiro aí, de qualidade justo, justo com taxas acessíveis aí para todos os nossos associados. Que bom. Eu gostaria então que você tenha mais algum recado para dar aí para todos que querem estar lá então em outubro, né? Quando for aí o lançamento mesmo, quando for inaugurar a obra, né? E também para se tornar um associado aí, um cooperado da Cicred em São Roque de Minas. Ora, toda a população de São Roque e região que deseja se associar a nós do Cicred, a gente está à disposição, eu, o Simval, acho que todo mundo me conhece lá em São Roque como Marcin Tchão, então pode me procurar quem deseja se associar e vai ser um prazer atender vocês e tê-los como nossos associados. Tá certo. Cicred é nosso parceiro há muitos anos, é nosso patrocinador aqui do Jornal Primeira Edição, do Jornal da Onda Primeira Edição, sempre parceria com a gente. A gente deseja muito sucesso nessa nova agência aqui da região em São Roque de Minas e desejamos muito sucesso a todos do Cicred. Um abraço aí ao senhor Eusébio e a todos, Felipe, Simval, e a gente deseja muito sucesso a vocês, Márcio, e conte sempre com a gente. Obrigado, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês também. Esperamos aí voltar quando for a inauguração da agência, né? E é só agradecer aí ao Cicred, agradecer a toda a comunidade de São Roque, que realmente o Cicred está chegando para fazer a diferença na comunidade, né? Viemos para ser parceiros, viemos para somar e para desenvolver a comunidade como um todo. Que bom, como a gente disse, Cicred já está aqui há um tempo, né? Piuí, Pimenta, Divinópolis, Santo Antônio do Monte, né? São Sebastião do Oeste, é isso? Isso. E agora, São Roque. Lagoa da Prata, recente. Lagoa da Prata, recente. E em breve, então, São Roque de Minas. Em breve, São Roque, se Deus quiser. Já aí com as portas abertas. Isso. Márcio, muito obrigada por você ter vindo falar com a gente aqui. E, mais uma vez, desejo muito sucesso aí ao Cicred e a todos vocês que vão estar lá prestando esse serviço a todos cooperados, associados aí da cooperativa Cicred. Obrigado. Obrigado a todos e um bom dia.